Por favor, por favor, vem aqui em casa, tem alguém aqui em casa, eu tô falando sério Oi gente, esse é um pronunciamento de que o grupo dos Rosa foi sequestrado E agora a gente precisa descobrir quem fez isso Fala galera do meu canal aqui no YouTube, no vídeo de hoje Como vocês já viram aí no início, a gente vai ter um mistério pra desvendar nesse vídeo Exatamente galera, eu consegui umas câmeras de segurança aqui e descobri que o grupo dos Rosa foram sequestrados Todo mundo foi sequestrado, é, todo mundo menos eu Eu sei que isso pode parecer que tipo assim, a culpa foi minha, mas não foi gente, porque eu preciso descobrir quem fez isso Eu tô começando a achar que tá sendo alguma trollagem de algum youtuber aí, não sei quem que pode ser, Naldinho, sei lá gente Alguém deve tá fazendo alguma coisa que tá sequestrando as pessoas do grupo dos Rosa Eu ainda não fui sequestrado, gente, então eu tô com medo desse palhaço amaldiçoado aí vim atrás de mim Porque se ele vinha atrás de mim, cara, ferrou tudo E como eu não sou babunada, gente, eu tô aqui ó, na casa dos Rosa, tá vendo? Eu vim aqui escondidinho, tô aqui sentada aqui ó Porque primeiro eu tô ouvindo se tem algum barulho, se tem alguém lá e tals na casa Mas eu acho que provavelmente a casa vai tá vazia, porque se todo mundo foi sequestrado, não tem que ter ninguém na casa Então eu vou descobrir o que que tá acontecendo, gente Quem é que tá por trás disso tudo E vou revelar tudo pra vocês nesse vídeo aí Aparentemente as coisas estão parecendo normais por aqui Porém eu acho que tem gente na casa, porque eu tô vendo o barulho do Davizinho aqui Mas não sei o que tá acontecendo, porque se o Void e a Ketan foram sequestrados também Quem é que tá com o Davizinho? Será que é o sequestrador que tá com ele? O carro da Emily, gente, tá bem ali Eu vou dar um zoom pra vocês verem, tá vendo? Tá tudo parecendo, tipo, normal aqui A única coisa que não tá normal é que o grupo dos Rosa não tá aqui Eles realmente foram sequestrados E a gente precisa descobrir quem que fez isso Eu vou abrir agora o carro aqui da Vitória pra ver se tem, sei lá, alguma pista aqui Tá cheiroso Então vamos ver o que que tem aqui dentro do quarto da Emily, gente, por quê? Pode ter alguma pista aqui da onde ela esteja Vai que ela deixou algum bilhete, alguma coisa assim Mas até onde eu tô vendo aqui, eu não tenho nada Tem uns doces aqui Será que esses doces podem ser pista? Tipo assim, da onde eles estão? Numa casa de doces? Três também tem umas coisinhas dela, tá vendo? Aparentemente tá tudo bem normal aqui Eu acho que, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro, não tem nada Então eu acho que ela não deixou nenhuma pista aqui Vamos pro quarto da Emily Tem um pequeno problema, gente Eu tô com muito medo desse sequestrador tá aqui na casa Porque se ele estiver aqui, ele vai poder me sequestrar também Porque eu tenho certeza que tem alguém na casa Eu tô ouvindo voz aqui conversando Porém eu não sei o que pode acontecer comigo Tia Ju tá ali, só que eu acho que ela não percebeu ainda Que a filha dela foi sequestrada Então eu não vou dar essa notícia pra ela Ou talvez ela também pode botar por trás Vou subir as escadas aqui agora E até agora não vê ninguém aqui na casa Eu acho que o pessoal deve... Sei lá, não sei o que tá acontecendo A gente tá ouvindo voz, mas não tem ninguém aqui na casa Será que ele tá arrumando alguma emboscada pra mim? Gente, chegou o momento que eu tava, tipo, mais ansioso pra entrar Que é aqui no quarto Porque se alguma coisa tá acontecendo Eu vou descobrir agora no quarto Porque o quarto é o lugar que a Emily e o Elazinha Fica a maior parte do tempo deles Até agora, ó Não tem nada aqui Nem ninguém Então eu não sei o que pode estar acontecendo, gente O barulho tá aqui debaixo também, gente O que que tá... Meu Deus Gente Estão saindo de carro Quem que tá saindo com o carro da Emily? Tem alguém saindo com o carro da Emily, gente Olha lá Alguém tá saindo com o carro da Emily Tem um carro atrás também, gente Não posso... Eu não posso fazer nenhum barulho, gente Se eu descobrir que eu tô aqui Vou me sequestrar também Então eu não posso ser burro Gente, eu tô achando que não tem nada aqui Eu tô achando que eu vou ter que ir embora Sei lá Em uma polícia... Um bilhete Vamos lá, gente Sequestrador Então ele já mandou uma carta aqui pra... Deixa eu posicionar a câmera aqui Tô ansioso, tô temendo muito Sequestrador Robson Você será o próximo a ser sequestrado Se não cumprir os desafios abaixo Primeiro desafio Não posso fazer isso O primeiro desafio tá falando que eu preciso pegar o item mais caro da Emily Primeiro desafio é pegar o item mais caro da Emily Qual que é o item mais caro dela? Já sei Ou seja, ele vai me devolver o grupo dos rosa E não vai me sequestrar Se eu cumprir esses desafios Então eu preciso fazer isso, gente Desculpa, Emily Mas eu preciso fazer isso pro nosso bem Gente, a coisa mais preciosa da Emily Não é nenhum desses objetos aqui A coisa mais preciosa dela é a estrela Que é a cachorra dela, gente Então eu vou ter que pegar a estrela e dar pra ele, infelizmente Vou cober ela por aqui Estrela! Estrela? Não é você não, minha... Estrela, vem cá Não, tá bem Estrela Eu preciso fazer uma coisa Três, dois Prontinho, gente Já fiz o que tinha que fazer Então agora nós vamos pro próximo desafio que tá escrito aqui, gente Vamos ver, vamos ver, vamos ver Próximo desafio Pegar o computador do Toy Com as ideias de vídeos Então ele quer que eu pegue o computador do Toy Pra dar pra ele Porque tem ideias de vídeo Então com certeza ele vai querer pegar as nossas ideias Será que ele tá planejando fazer um novo grupo? Gente, esse aqui é o quarto do Toy A gente vai precisar invadir o quarto dele Porque eu acho que o Toy nem tá aqui, na verdade Vamos ver O Toy não tá aqui, gente Então a gente vai ter que sequestrar esse computador Que é o computador do Toy Como é que eu vou fazer isso? Eu também não sei E o Toy vai acabar com a minha vida quando ele descobrir isso Vou ter que pegar esse computadorzinho aqui, gente Então é isso Daqui a pouco eu volto pra vocês aqui Quando eu finalizar o trabalho aqui Porque não vai ser fácil tirar esse computador daqui Porque o Toy deixa ele muito seguro Que é tudo preso Então vamos tentar Gente, o próximo desafio tá falando aqui Esse vídeo bater 50 mil likes Então agora eu preciso da ajuda de vocês Esse vídeo aqui tem que bater 50 mil likes Pra gente finalmente conseguir recuperar o grupo dos Rosa E também pra conseguir fazer tudo, né gente? Até porque se não tiver grupo dos Rosa Não tem show, não tem música, não tem vídeo Não tem mais nada, gente Acaba tudo Então eu preciso da ajuda de vocês Porque se não eu não posso ficar sozinho nessa, né? Me ajuda A única coisa que me resta fazer agora é esperar, gente Eu já cumpri todos os desafios que ele pediu Na verdade vocês precisam me ajudar a cumprir esse último Que é bater 50 mil likes nesse vídeo Eu já deixo o like aqui embaixo E eu vou me esconder agora no banheiro Porque no banheiro é um lugar que eu tenho certeza Que o sequestrador não vai vir Só se ele quiser ficar sem nariz, né? Então eu vou ficar aqui dentro Vou trancar a porta Porque provavelmente ele vai vir aqui E trazer o pessoal de volta Se esse vídeo bater a meta de like, né? Eu preciso da ajuda de vocês Há meu tempo, eu acho que eu vou Já volta, galera Até agora eu não descobri nada que aconteceu com o grupo dos Rosa Todo mundo sumiu Não sei o que tá acontecendo, entendeu? A casa agora tá vazia Não tem mais ninguém aqui Porém tem umas coisas que tá lá atrás Que eu vou mostrar pra vocês agora Que eu acho que eles estavam gravando algum vídeo E do nada eles simplesmente desapareceram Largaram tudo pra trás Parece que é o vídeo de um casamento que eles tão fazendo Não tô entendendo nada, gente Vamos ver aqui atrás agora o que tem aqui Aquela prisão ali também, gente Que foi eu que fiz, inclusive Mas tá ali até agora Ninguém mexeu em nada Porém eu preciso de mais pistas Pra conseguir descobrir Quem é que tá por trás disso tudo, gente Eu acredito que seja, sei lá Algum youtuber Que seja fazer uma trollagem Eu já contei isso pra vocês Mas isso não vai ficar impune Porque eu preciso do grupo dos Rosa pra tudo Então até agora Ele não devolveu O grupo dos Rosa Eu já cumpri todos os desafios Que ele pediu Mas até agora nada Então eu preciso saber Qual que é o último Se tem algum desafio pra cumprir Se tem alguma coisa, gente Porque até agora nada Galera, atualizações agora pra vocês Do caso aqui que eu tô tentando encontrar Quem tá fazendo isso tudo E acabou de chegar uma mensagem pra mim de áudio E eu vou mostrar pra vocês o que chegou Eu não ouvi ainda Eu vou ouvir junto com vocês, gente A última etapa pra você recuperar todos os Rosa É você conseguir vender todas as suas blusas da ratinha O que eu vou fazer agora? Como vocês viram Eu tenho essas minhas blusas aqui pra vender Como vocês sabem Essa aqui é a blusa da minha ratinha E eu não tô conseguindo Então eu preciso conseguir vender elas Pra conseguir recuperar todo o grupo dos Rosa Então agora, mais uma vez Depende de vocês Pra gente conseguir recuperar o grupo dos Rosa Pra ir fazer show Pra conseguir seguir a nossa vida Eu preciso que vocês comprem a minha blusa E eu vou fazer o seguinte Pra vocês ficarem mais felizes ainda Prontinho Então se vocês quiserem adquirir essa blusa aqui minha Gente, por favor, me ajuda Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Tá bom, gente? Ou no meu Instagram também Vocês podem ir lá E vocês vão conseguir comprar E quem tiver com essa minha blusa aqui No show Eu prometo que eu vou assinar a sua blusa Pessoalmente E também vou dar um carimbo nela Agora, literalmente Só depende de vocês pra me ajudar, gente Corre, por favor E se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Cara, eu preciso de ajuda